Alho É que é uma normalidade para nós? É da maior ordem. Você pode ver... Aqui está. É onde vem. Essa é parte do carro, da carreira que a gente quer. Tem alguém aqui? Não, 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 não. Mas isso é engraçado. Tem que olhar para cima. O carro está fechado. Ninguém pode procurar o carro. Ninguém conhece o carro. É uma coisa muito engraçada. Mas estranho. Não é misterioso. É estranho. Aqui está um vídeo. Aqui está um vídeo. Aqui está um vídeo. Aqui está um vídeo. Novo de novembro. Nesse dia. Novo de novembro de 2020. Há inscrita. Há inscrita. Há inscrita. É um contratação. Há magia? Há pantalhão. Há pantalhão. O que promou ele é vente? E aí, meu irmão? Isso aqui é bizarro? Ah, isso é bizarro? Isso é bizarro? Eu me disse o filho Eu me disse que não ia pagar pessoas Não ia pagar pessoas Não ia pagar pessoas Não ia pagar 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 Não eu se fico Isso é bizarro Não ia pagar porém Isso é bizarro Não joga Eu vou me pagar Eu quero dar Eu quero dar Não é bom, rap? Não é, não é, ó É, 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 é É, 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 é É, é, é Não, não, não. Não, não. É. Um, dois, dois. Ah, então, vamos sair daqui. Ei! 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 Ei!